061 061 Som de play Cê sabe baby que eu já te esqueci Mas cê pode me ligar A noite é fria, você tá sozinha Mas eu posso te esquentar Foi só um lance e o nosso romance Teve que acabar Perdi da chance e parada no avanço Pra não se machucar Eu te superei, mas não quero de novo O nosso amor tá na boca do povo Perdido, largado, três, dois, de um posto Chapado, virado, só quero o seu gosto Eu te superei, mas eu quero de novo Eu te superei, mas eu quero de novo Eu tô na cama Nosso tempo não foi perdido Me dá chance de ser seu abrigo Briga, mais uma noite comigo Essa frase é pra você, então vai se jogar Negra, não adianta negar Cê vai negar pro nego que te quer Não, não, não Negra, sem asas vamos voar Só você se entregar pra ser minha mulher E a visão na rua, ai, 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 ai No meio da loucura, ai, 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 ai Vodka com Red Bull, ai, ai, não vou querer parar Não briga ou se briga, te quero de novo Brinta na minha cama, só não diz que ama E não vai se apegar de novo Implica essa mina, mas o sexo é bom Eu te pego de boca, tiro voa Coragem, voa boca, mina, cê caiu no meu jogo Já te superei, mas eu quero de novo O nosso amor tá na boca do povo Perdi no ladado, três noites no posto Chapado virado, só quero seu gosto Cê sabe, bebê, que eu já te esqueci Mas cê pode me ligar A noite é fria, você tá sozinha Mas eu posso te esquentar Foi só um lance e o nosso romance Teve que acabar Perdi da chance e para já não avança Pra não se machucar A noite é fria, você tá sozinha Assata que cê continua É fria, você tá sozinha E fria, você tá sozinha E fria, você tá sozinha